Bom dia pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe o nosso dia aí, né? Iniciando aqui no Mato Grosso do Sul Hoje é dia 17 de 4 de 2018 Cidade de Caarapó, Mato Grosso do Sul Aí a entrada da cidade Vocês estarão passando ela comigo aí Aqui, né? Na direita, sentido caminhões Pra não passar por dentro da cidade, né? Senão atrapalha o pessoal ali Bom que Deus esteja abençoe o nosso dia Eu descarreguei Descarreguei ontem Ali na cidade de Itaquiraí Ontem à tarde, isso aí já era no final da tarde Aí pernoitei aí em Carapó Hoje levantei de manhã aí Fiz um pequeno chimarrão, né? Aí agora mais pra frente ali Mais pra frente ele para e faz um cafezinho Pessoal, eu quero agradecer a cada um que está me acompanhando aí Graças a Deus Eu, às vezes, eu olho ali e nem acredito, né? Estamos aí com 12.400 e poucos inscritos ali Eu comecei na brincadeira Sem acreditar muito, né? E está crescendo E às vezes eu falo Nossa, mas eu nem posso tudo e de todo dia Nem nada, né? Mas é bom que essa é a resposta, né? De que eu estou no caminho certo Estou fazendo a coisa certa Que o meu intuito era aqui Mostrar os lugares As cidades que a gente passa Trazer vocês um pouquinho para viajar comigo E que está dando certo, né? Está dando certo Vocês estão gostando aí Cada vez que estão vindo mais pessoas, né? Sejam todos muito bem-vindos Como eu sempre falo Que aqui tem lugar para muita gente, né? Mas são cidades assim Quando a gente passa nas cidades Dentro das cidades Para a gente que é caminhoneiro é muito bom Porque você passa tendo opções de comércio, né? E geralmente para a gente é difícil A gente encontrar um banco próximo Tipo, mercado É alguma coisa que a gente precisa aí Para resolver fora de casa, né? Então essas cidades assim Facilita para a gente bastante Hoje eu vou Estar falando aí, né? O pessoal pergunta muito, muito Quem que eu acompanho, né? Quem que eu acompanho, né? A rede social aí Do pessoal do canal aí Do YouTube, né? Que tem o canal também Quem que eu acompanho Eu já falei vários deles aí, né? Mas... Mas aí ontem eu comecei a seguir o Nele O nosso amigo Macarrão lá Gente, eu já tinha visto os vídeos dele No WhatsApp, ele manda pra gente, né? E às vezes no Facebook A gente passa, olha alguma coisa Mas... Mas... Pra falar a verdade Eu nem sabia que ele estava com o canal Porque... Eu via Até procurava no YouTube Mas sempre via os vídeos dele No canal dos outros, né? Aí ontem eu achei o canal dele lá Aí era tarde da noite A hora que eu deitei pra dormir Fui procurar Achei E... Meu amigo Como eu dei risada com esse homem É o canal, né? Muito 10 Porque ele mostra a realidade De uma forma... É... Até divertida, né? Então, quem quiser ir Vai lá, segue aí Vocês não vão se arrepender E aos poucos, cada vídeo Eu vou deixando aí Umas dicas pra vocês aí, né? Quem gosta de ver o pessoal de fora Aí tem a minha amiga Paki também A Paki RJ Que tá na Europa, né? Segue online Eu também sou seguidora E aí passou Passamos aí a cidade do Canapó Mato Grosso do Sul Tô indo em busca Pra Rondonópolis E desta vez Depois de alguns meses Aí vamos descer Lá pro Bahia Pra Rio Grande do Sul Lá do lado do... Do... Do Porto Alegre, né? Vamos pra... Pra Matriz Matriz da empresa, né? Levar um carregamento pra lá E dar uma olhada no povo lá, né? Vê como tá o ambiente Então tá bom Mas fiquem com Deus aí, pessoal Beijo no coração Ótimo dia pra cada um de vocês Que Deus abençoe, viu? E... Sempre tamo junto aí Que estejam colocando a minha vida E eu Nas suas orações, né? E... Assim como Eu... Coloco cada um de vocês Eu... Sempre quando eu vou falar com Deus Eu falo Deus, guarda meus inscritos Mas na verdade Eu falo Deus, guarda meus inscritos Guarda quem não é inscrito Guarda todo mundo Mas é... É desse jeito, né? A gente tem que... Tem que orar a Deus Pedir a Deus um pelos outros, né? Porque... Quando tem... Dois ou mais em comunhão Deus se agrada, né? Fiquem com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Ah! Clareceu agora São exatamente Seis e quarenta da manhã Na... Aqui no Mato Grosso do Sul São cinco e quarenta, né? Uma hora a menos Porque aqui é uma hora a menos Tá bom? Fui! Fui! Tchau Obrigado.